O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em visita a Sumaré, no interior do estado, neste sábado, classificou as irregularidades encontradas na operação carne fraca que envolve frigoríficos do país como barbaridade. Ele ressaltou o impacto para a saúde pública. É uma barbaridade, porque alimento que é vida, que é saúde, sempre ouvi na faculdade de medicina que o melhor remédio que existe é uma boa alimentação. Ela não pode ser veículo de doença, então é grave do ponto de vista de saúde pública. Alckmin ainda listou outros reflexos negativos diante da venda ilegal e de adulteração de carne, prejuízos para o consumidor e para o país no ramo agropecuário. Você está lesando o consumidor, comprando, adquirindo um produto de má qualidade. E terceiro, o problema econômico e social para o Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, hoje há uma barreira também sanitária. O governador disse ainda que em relação ao estado de São Paulo, não haveria nenhum indício de irregularidades. Olha, eu conversei vindo para cá com o secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim. O que ele falou? Que não há nenhum frigorífico, nenhum órgão, nenhum frigorífico no estado de São Paulo, até agora, incluído nessa questão. Geraldo Alckmin participou do lançamento do mega mutirão de saúde no Hospital Estadual de Sumaré, que deve atender 130 mil pessoas no estado com consultas, exames e cirurgias. De Campinas, Glaucia Franchini.